Primeiro agradecer a Jessine, essa simpatia que soa a nos receber aqui na sua casa Minha mãe sempre costumava dizer que quando a gente abre as portas da casa aos amigos é porque de fato são amigas, a gente acolhe os amigos calorosamente Agradecer aqui o nosso amigo Mardoni pelo convite, pela sua existência, pela sua militância Desejar a você vida longa e eu gosto de valorizar das datas aí festivas O aniversário, eu acho que é uma data importante que marca a nossa existência terrena E acredito que cada um de nós tem uma missão nessa terra E acho que a sua missão é essa, é promover a igualdade social, corrigir as injustiças, fazer a defesa dos injustiçados E é uma honra tê-lo como amigo, este negro, que assame a sua negritude É importante que a gente se empodera também E aí desejo a vida longa pra você, meu amigo Mardoni, felicidade Nessa nova estrutura aí de saúde, magro, uma personal style cuidando de vocês Isso é muito importante, né? Então eu desejo a todos e a todas agradecer esse coral, que coisa linda Eu fiquei emocionada com a cantoria de vocês, achei muito bacana Revei aqui os amigos, que eu acho que é um momento que a gente se congratula, que a gente comemora Revei vários companheiros que há tempos eu não vi Então é isso, encerrar e desejar feliz A gente conhece a sua mãe, essa coisa linda, simpática, né? De onde vem a sua simpatia da mãe A minha simpatia também vem dessa moça bonita, que é responsável pela minha existência Então um abraço a todos e a todas e vida longa ao Mardoni Obrigado!